Minhaia O que é o que é? E rânei soltei na joelte sombra Eu estou me lembrando Tepia вспоминаю A rádio sombra Zasla, como zara Espoio Letia-se em poca E vizão de zonas E escritas em glas Você é minha avóia Vem com o fogo Você é minha avóia E se livraria de olhos Você é minha avóia Você é minha avóia A periódная pteca E com a zima Uyывает a seca E quer dizer Vesna vai voltar a seca Fui! 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 Amém Se inscreva. 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 Se inscreva.